Canal Pura dos Baile, solta a putaria porra DJ Alife Rodrigo E aí DJ Luiz, solta aquele beat pesado com as mandraki Solta a putaria porra Pode ficar bolado e puto Luiz Gurim você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Toma, 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 toma Apaga a luz e toma, 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 toma Acafe no baile foi que, fiquei enxigadona Vi logo o nobic, senta até ficar tonta Acafe no baile foi que, fiquei enxigadona Vi logo o nobic, senta até ficar tonta Um hugeô vai, détá, détá, détá Luiz Gurim você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, aplaga a luz e toma Apaga a luz e toma, 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 tom, toma, toma Apaga a luz e toma, 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 toma Tenta te fica tonta Vai ser tarde, 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 tarde